Olá, sou ele, sou o Muita Vencião, estamos aqui com The Always Run, jogo de plataforma, novo, com aquela pegada antiga, aquele visual melhorado aí E a gente vai começar um novo jogo, vai ser a primeira vez que você está jogando esse jogo aqui no nosso canal E também a primeira vez que você está jogando ele, primeira vez Então vamos dar uma olhadinha aqui, se tiver algum texto, vou traduzir para vocês, tranquilo Ei, polícia, não deu tempo? Vamos lá, é o Harry The Hatch? Ele manda seus... seus cumprimentos E a gente está ali sentado na mesa, fez a gente cuspir a cerveja E a gente já está lá, a gente é um policial, pelo visto Caraca, ó, o sanguezinho subiu ali, a gente já mandou aquele ataque de espada É um combozinho, né? Vocês vão melhorar as suas maneiras, você está acabado O ataque de espada também pode acertar inimigos atrás de você, está vendo? Ele tem três braços São dois braços normais e um de ônibus, eu acho que Então, a Biclu isolou o cara Está chegando os bandidos Pode esquivar apertando shift Esquive três vezes Mate o inimigo Mate o inimigo Ó, se o inimigo está bloqueando com uma espada Quebre o bloqueio deles com seu terceiro braço Segure o botão direito para usar seu terceiro braço e rapidamente Movo o mouse para a direita Vamos tentar Ah, tá Segura o botão direito e onde você mandar o braço mover o mouse ele vai jogar Se você quebrou, agora pode usar o ataque de espada, né? Ó, que lado Ah, interessante A mecânica é interessante, é uma mecânica nova, eu nunca vi esses jogos E aí não vai parando de parecer bandido Quando você está com bioenergia baixa, seu terceiro braço fica enfraquecido Você pode counterar os ataques para recuperar energia Fazer um counter Ah, tá vendo o ataque do inimigo lá? Ele tá ficando azul É, aqui em cima da minha cabeça Então Vamos ver o que acontece Você pode contra-atacar no momento que ele No momento antes do ataque te encostar Apertando o que? Que louco Aí você recupera energia para o braço Vem vindo Agora fala para a gente tentar Fazer o counter Já fiz dois Já tenho que fazer mais um Eu tomei Eu tomei de novo Da hora Veio três counter aqui Counter movimento é perigoso, né? Fiz isso, tá cercado Não será dessa vez Pega ele galera Você pode acertar três inimigos com um contra-ataque Vingi um inimigo com um braço Engaça Engaça Contratar Beleza Braço mecânico é da hora ali né Cadê o rato O que você está apontando para a parede né Já mostrou ali para onde a gente tem que ir O rato está aqui Cadê o rato Eu estou aqui Por que você está fazendo barulho Leva ele para o buraco Qual a gente vai ter que se prevenir O rato saiu do buraco Para quebrar isso Então Estão fazendo esses exercícios aqui Não sei para que é isso Ok Tá Então o jogo Você já dá para ver Ele tem essas mecânicas de esquiva Bloqueio, contra ataque Terceiro braço Ele é bastante violento Bastante inimigo bandido E a gente é um policial Pelo que deu para entender até agora Temos capturado pelo rato Vou jogar dentro do buraco Agora a gente já sabe como é que ele se parece Vai tentar fugir aqui Vai tentar fugir aqui Tem como pegar isso Bem rápido eu não juro Consegui pegar minhas espadas de volta Estão saindo do buraco Estão saindo do buraco Estão saindo do buraco Combate real é complicado Combate real é complicado O que é aquilo ali? Steam Packs para restaurar vida Olha Olha aí como criar Pro Steam Pack Nossa eu estava quase morto Quase morri A gente consegue continuar Espaço para pular e escalar Tá bom Tá certo Agora sim A gente está começando a prender Agora sim Vou pegar o ourinho Ainda não sei né Fala para contra... Fala lá Estava falando para contra atacar ali Olha o Super Mario Morte instantânea com o botão direito Morte instantânea com o botão direito Morte instantânea com o botão direito Ok vamos lá Perdida ali na porta Se você aperta o botão direito, você atira um item de novo. É rápido o jogo né, eu tô gostando. É uma mecânica rápida. Não tem como abrir não. Ok, vamos passar para o outro lado. Tomei, bom. Minha primeira morte, vamos voltar no último checkpoint aqui ó. Tem como voltar no último checkpoint e recomeçar o jogo no primeiro level, lá no começo da fase. Começar de novo. Ok, então tamo aqui que a gente não vai, vamos direto para cá. Beleza. Tá, esses inimigos aqui tem que tão tranquilos né, será que vai ter mais recursos? Vamos quebrar a pedra, achei que tinha um lugar secreto aqui, nada. Subindo. Dourinho, puxou. Fez um instante aqui. Viu? Tem que achar uma pedra magnética. Olha lá. Ataques com... Ataques com... Baixo e vermelho só pode ser esquivado, Tote. E ataques com azul. Opa, não. A gente pegou aqui o Sniper. Tá easy. Conseguimos abrir a porta ali, parece que a gente seguiu em frente e apareceu até um buraco que cai lá. É isso mesmo. O botão, o botão. Desceu, desceu. Boa, beleza. Vou abrir uma porta aqui. Vou levar o... Cyber Heart Element. Se você coletar três desses aumenta a vida de 25%. Continua então. Boa, bateu. Boa, bateu. Com! Boa! Doa! Beleza Ah, tem como jogar essas paradas Entendi Tem aí, dinheiro Nossa Ui Olha o lagoinho de peca aqui Esperamos uma bombida Olha o lagoinho Caramba, vamos lá O interessante é que ninguém correu A gente saiu da prisão? Aí, time, olha lá o rato correndo Ah, entendi, velho O rato tá correndo Falei que ninguém correu É parecido com o rato correndo Morri Meu Deus As coisas estão piorando Será que a gente passou de fase? Eu ia fazer assim Não tem um loading falando Ah, passou a primeira fase Não Sempre vai passando Acabou? Nossa, passei agora em que tem desviado toda hora Fazer a tática do doido Fazer a tática do doido Quase morri E recupera a vida Tem caminho por cima Aqui, mas a gente não passa Seria tentar pegar alguém Fazer aquela morte limpa Consegui pular ali Consegui pular ali Pra cá Foi, foi, foi Pulou Que massa Agora ficou escuro Esse cara aqui pula Muito chato Pra cima Passemo 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 Pra cima Passemo ou pra baixo Acho que é só pra cima Porra, até pra lá Põe, velho O cara parece do nada E de rua Mas tamo bem Volta aqui Caraca, o sniper Tá bem chatão E corre Ah, que é isso aí Ele deixou Dinheiro Vamos lá Pegar essa caixa aqui Dinheiro Morri E aí A gente sobe E segue Ah, nice Então é isso time Deu pra ver já Como é que é o game Eu espero que vocês Sejam gostando Ah, esse aqui É o The Hours Run Tá Eu tive um problema Com ele no começo Eu vou falar pra vocês Ele não tem Como mudar a resolução Do jogo Nem colocar em janela Veio até fazer live De ele e tal Mas sem isso Eu não consigo ver o chat Então decidi fazer um vídeo Então a gente tá fazendo Esse vídeo aqui Vocês gostaram Eu gostei um pouquinho Dá pra fazer mais Vídeos deles Então Deixem aí nos comentários Ó uma nota aí Pra um Pro jogo de plataforma Eu achei ele bem pegado Me lembrou um pouco Do Strider Antigo Strider plataforma também Os antigão E esse novo Que saiu Mas eu achei ele Com a pegada da hora Dá pra ficar jogando Bastante tempo Ele tem as mecânicas básicas De dodge Bloqueio E etc Uma nota que eu dou Pra esse game É uma nota 7 Em 10 Espero que tenham gostado E Manda bala aí Se você gostou E se você estiver jogando Fala o que você está achando Do game Se você recomenda ou não Valeu Até o próximo vídeo